We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do, we don't love anymore Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês mais uma resenha Vim fazer resenha de mais um livro da série dos Bridgertons da Julia Quinn Que é o segundo livro E estou falando do Visconde que me amava O segundo livro da série dos Bridgertons da Julia Quinn, como eu já disse E esse aqui vai contar a história de... Ah, pra quem não conhece, acho que todo mundo já sabe né Os Bridgertons vai naquela mesma pegada dos Hathways São oito filhos, oito livros, oito histórias de amor de cada filho dessa família E esse aqui vai contar a história do Anthony Bridgerton O Anthony é o filho mais velho, a gente já conhece ele lá no primeiro livro, né Ele que defende a honra da Tiffany E ele é o irmão mais velho, né Ele é o Visconde, ele queridou o título depois que o pai veio a falecer E o que acontece? O Anthony é o mais velho e ele acha que já está na hora dele casar, né Porque a irmã já se casou e ele é o mais velho e ele já achou que já está na hora Ele é meio um pouquinho libertino, né, como era o marido da Daphne E ele acha que já está na hora de eu casar, então vou procurar uma esposa E começa aqui, né, a temporada de bailes e as mães ficam loucas Porque ele é o solteiro mais cobiçado do momento, né, ele é o Visconde Antes era o marido da Daphne, a Daphne se casou com ele, né Agora eu esqueci o nome do marido da Daphne, gente, tá difícil, vou ver aqui É o Simon, Simon Bassett, deixa eu ler ali no livro Antes era o Simon, né, aí o Simon já está, agora já está casado Então o solteiro mais cobiçado é o Anthony, como eu disse, começa a temporada de bailes e as mães ficam loucas E ele também já está atrás de uma pretendente E ele decide que quem vai ser a pretendente dele é a Edvina Edvina, eu acho que é Shefield Não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome Mas é a Edvina, que é a moça mais bonita de todas Ela é a que se destaca no meio da multidão, a linda, a maravilhosa, a princesa Como ele não é nada burro, né, ele fala, não, fica com aquela menina que ela é, a mais bonita, a mais voidona Mas tudo de bom E decide que ela que vai ser a pretendente dele, né, ele vai começar a cortejar ela Mas, né, ele já tem uma faminha aí de libertino Então a Kate, que é a irmã mais velha da Edvina A Edvina acho que tem 17 anos O Anthony acho que tem 29, 28, 29, não me lembro A Edvina acho que tem 17, 18 e a Kate tem 21 anos Eu acho, se eu não me engano A Kate é a irmã mais velha Ela é super protetora Porque o pai delas morreram Então é só a mãe e as duas irmãs Então ela é a irmã mais velha Ela é super protetora da irmã mais nova E a Edvina, a irmã mais nova, leva super em consideração a opinião da mais velha Então para começar a cobiçar a Edvina Ele tem que passar pela Kate primeiro Ter a aprovação da Kate Para que ele possa começar a cortejar a Edvina E quem sabe até se casar E claro que isso não vai ser nada, nada, nada fácil Porque a Kate já é um pouco mais esperta do que a irmã Ela conhece a fama do Anthony de ser um libertino E ela não acredita em ex-libertino, sabe? Ela acredita que uma vez libertino para sempre libertino, né? Vai ser sempre safado Então ele tem que convencer a Kate De que ele é realmente merecedor da mão da Edvina E eles dois não se suportam Não gostam do outro Só que ele começa Ele vai primeiro na Kate, né? Para poder convencer Só que nesse vai-vem de conversas, de encontros Para ele tentar convencer de que ele é um cara bom para a Edvina A própria Kate começa a ver que ele não é uma pessoa tão ruim assim, né? Que ele não é aquele libertino, aquele cara safado, machista Ele é um homem bom E ele é a mesma coisa Ele começa a ver que a Kate não é aquela mulher carrancuda Aquela mulher chata Que ela é até que legalzinha, né? Ele começa... Os dois começam a ver que, ó Meu, os dois... A Kate é legal, né? Não é aquilo que eu pensava E ela também Nossa, o Anthony é legal, não é aquilo que eu pensava E aos poucos a Kate e o Anthony vão começar a descobrir Essa centelha de desejo aí, de amor que um tem pelo outro E vão acabar aí rolando alguma coisa entre os dois, né? E eu gostei muito, 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 muito desse livro Eu gostei mais desse do que do primeiro Achei que esse aqui foi bem melhor Quando eu comecei a ler, teve uma hora que eu sentei para ler E eu não conseguia parar Gostei muito, 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 muito desse livro Como eu disse, gostei mais do que o primeiro Achei a história bem boa É bem rápido de se ler Eu acho que ele é um pouco mais longo do que o primeiro Ele tem quase 300 páginas Mas é algo que você começa a ler e rapidinho termina Porque é uma leitura que flui Uma leitura bem gostosa de se fazer Eu gostei muito desse livro Recomendo essa série para vocês Eu gosto bastante de romance de época E acho que esse aqui é um livro que tem tudo É muito bom Para quem gosta de romance de época Eu com certeza indico Porque é realmente muito, muito legal Gostei bastante dessa leitura Espero que vocês leiam também Se vocês já leram, por favor Deixem nos comentários o que vocês acharam desse livro Bom pessoal, foi essa a resenha Espero realmente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê joinha no vídeo E não esquece de se inscrever no meu canal Para receber todas as minhas atualizações E também marcar para recebê-las Se estiver assistindo pelo celular, clica no sininho Se estiver assistindo pelo YouTube Clica no botão de engrenagem do lado do botão Se inscrever e ative as notificações Para sempre que eu postar um vídeo novo Você assiste meu vídeo Um beijo Até a próxima Tchau Tchau